Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é sobre camiseta regata. Eu sei, esse é um assunto polêmico, tem algumas mulheres que não gostam, tem alguns caras também que não gostam e aí esse vídeo não é para essas pessoas, então se você é uma delas, parte para outro vídeo aqui do canal mesmo, não precisa sair do canal, mas esse vídeo é para quem curte camiseta regata ou para quem quer começar a usar camiseta regata. Eu vou dar 3 dicas aqui para você acertar no uso da regata, então fica ligado que eu vou te dizer como usar, onde usar, qual escolher e no final do vídeo eu vou te dar uma dica bônus que essa é essencial para você acertar no uso da regata. Então se você curte conteúdo de moda masculina, você está no lugar certo. Se inscreve aqui no canal agora que é de graça e não paga nada, é só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. Vamos começar falando de qual modelo você vai escolher. Existem vários modelos de camiseta regata, mas eu restringi aqui em 3, que são as melhores opções aí para você montar um look legal, não ficar nada muito over, nada muito fora aí da casinha, então eu restringi em 3 modelos. O primeiro modelo é a camiseta regata cavada, que ela tem essa daqui que eu estou, é um modelo de camiseta regata cavada, que ela tem esse decote aqui maior, ela é mais cavada justamente por isso, aqui é mais aberto, então esse é o modelo de camiseta regata. Outro modelo de camiseta regata é o tradicional, que aqui já é a tira mais grossa, não tem tanto, esse decote não é tão grande, aqui também é mais justinho embaixo do braço, esse é o modelo tradicional. E o terceiro modelo é a camiseta sem manga, que ela é, como se fosse uma camiseta normal, ela só não tem manga. Então, esses 3 modelos são os modelos mais interessantes aí que você pode escolher. E aí você tem que ficar atento com o comprimento, nada dela ser muito curta, e aí elas podem ser cumpridas se elas forem no modelo oversized. Nada daquela camiseta, sabe, você comprar um número maior para ficar grandão oversized, não. Existe camiseta que é qualquer um desses modelos aí, mas ela sendo oversized, ela já é mais comprida e ela não é tão larga aqui do lado. Se você não sabe o que é camiseta oversized, camisa, enfim, eu vou deixar um vídeo aqui em cima, vá lá dar uma olhada que você vai entender isso que eu estou falando, que é uma camiseta maior, mas ela não é largona. E sobre a questão do comprimento ideal, se ela não for oversized e também não for uma camiseta cropped, enfim, tem o tamanho certo ali para você usar, e se você tem dúvidas em relação a isso, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link de um vídeo que eu postei lá no Instagram e eu mostrei na prática qual altura que a sua camiseta tem que ter. Então, se você tem dúvida de camiseta, camisa, enfim, vai lá no link aqui embaixo que no vídeo você vai entender. Beleza, agora a gente já escolheu qual a gente vai usar, agora vamos ver onde a gente vai usar. Esse é o X da questão, onde muitos caras erram. Então, fique esperto aí, eu fiz de uma maneira bem simples. Igual o sinal de trânsito, vermelho, amarelo e verde. Eu não sei se a ordem do semáforo é essa, mas enfim, a ideia é você seguir. O vermelho de para, vamos lá. Eventos formais, vermelho, vermelho, para. Não rola usar camiseta, nenhum tipo de evento formal. Casamento, aniversário de 15 anos, bodas, um evento que você vai, de repente, um almoço, que seja de negócios, enfim. Qualquer tipo de evento formal, sinal vermelho, não usa camiseta regada. Sinal amarelo ali, que você pode usar, mas que aí você tem que ir com atenção, com calma, é usar para balada e usar para primeiro encontro. E aí é o seguinte, o que acontece? Para você usar para balada, a questão é o seguinte, se você está numa balada, você está solteiro e aí você está querendo ir para se desenrolar, você ir de camiseta, acredita você ou não, mas algumas mulheres já deixaram de ficar com alguns caras porque ele estava usando camiseta. E aí, isso pode ser um problema para você. Então, sinal amarelo aí, se você for para uma balada ou, de repente, você pode até ir de camiseta, mas se você não está indo com a intenção de ficar com ninguém, ou, de repente, ninguém que vai estar lá te interessa e aí você não está tão preocupado com isso, beleza, vai lá, vai de camiseta, vai tranquilo. Ou, de repente, é uma balada na beira da praia, enfim. Aí você tem que usar o bom senso ali da galera que vai estar nessa balada, você tem que ir, né, sinal amarelo aí, você vai com cautela. E primeiro encontro é a mesma coisa, você tem que saber ali se é a mulher, se é a garota que você vai sair, se ela tem essa coisa de, tipo, sabe, ah, homem de camiseta regata, não é legal, não rola, tipo, entendeu? Então, por isso é sinal amarelo. Se você tem certeza que a menina é desencanada, não esquenta, ou ela curte esse, sabe, essa pegada, vai fundo. Mas se você não tem certeza, você não sabe de nada, está na dúvida, não arrisca a camiseta regata. Vai com uma camiseta de manga, vai com uma camisa, enfim. Não aposta na regata. Sinal verde está liberado. Academia, vai à praia, vai num parque, vai correr, de repente você vai ao cinema com alguns amigos, enfim. Vai, sabe, numa festa de aniversário que, de repente, é um lugar mais despojado, um churrasco. Está liberado o sinal verde. Vai fundo. Claro que, né, você tendo certeza que o dia está ali, está calor para você usar uma camiseta. Porque, né, não adianta nada. De repente você vai num churrasco, mas é um dia que está um frio do caramba. Então, o que você está fazendo de camiseta lá, beleza? Então, usa o bom senso. Para todas essas dicas, tirando o vermelho, que é não usa eventos formais, os outros você vai usando o bom senso. Mas pode ir aí no vermelho, amarelo e verde, que tu não vai errar. Terceira dica, como usar. Cara, tem várias formas que você pode usar a sua camiseta regata, que vai ficar muito estiloso. Uma delas é com sobreposição. E aí, essa é uma opção para você usar no sinal amarelo que eu falei. De repente, você vai com uma sobreposição, e aí você vai sentindo ali o ambiente. E aí você vê se você consegue tirar a sobreposição. E aí, ficar só com a camiseta. E essa sobreposição pode ser com uma camisa de linho, pode ser com uma camisa xadrez. E aí você tirar depois e amarrar na cintura, fica muito legal. Pode também com um casaco, com jaqueta jeans, pó de fundo. Então, camiseta regata com sobreposição é uma ótima opção. Outra maneira que você pode usar, que fica muito legal também, é com bermuda. Camiseta regata com bermuda fica muito maneiro. E aí, aquelas dicas que eu já falei aqui de bermuda acima do joelho, ou um short acima da coxa, vou deixar aqui em cima um vídeo que eu fiz de looks com bermudas de sarja. Lá eu montei um look com camiseta regata. Então, vai lá dar uma olhada que você vai ver que fica irado, fica muito maneiro. E aí, gente, calça jeans pode usar com qualquer modelo. De calça jeans, não. De calça. Você pode usar com qualquer modelo de calça. Reta, cropped, slim, skinny, butt cut, enfim. Você pode usar a jogger, você pode usar a camiseta com qualquer modelo de calça. Inclusive, as calças de alfaiataria também. Fica muito maneiro. Se você está perdido aí esse lance de modelo de calça reta, skinny, enfim. Dá uma olhada nesse vídeo aqui em cima, que lá eu mostro todos esses tipos de modelo. E aí, você vai ficar por dentro de tudo, vai entender certinho. Galera, está caindo uma chuva do caramba aqui. Não sei se está pegando no ar. Se estiver pegando, releva aí. Bora lá. Outra coisa é a questão do sapato. Galera, não precisa ficar grilado. Camiseta regata você pode usar com tênis, pode usar com slider, pode usar, de repente, com uma bota, com um sapato. Fica legal, fica maneiro. É só ali você compor um look legal ali que fica muito irado. Última dica bônus foi a que eu falei aqui, que ela é primordial e ela é essencial na hora de você usar uma camiseta regata. É, cara, você tem que dar uma averiguada ali nos cabelos debaixo do seu braço. Porque não dá pra você usar uma camiseta regata se você não apara os pelos debaixo do braço. E fica, sabe? Aquela parada, gente, não rola. E aí, isso não é nem questão de tipo, ah, mulher fresca, ou cara, não sei o que. Gente, não tem isso. É questão de higiene, cara. Você precisa aparar os pelos debaixo do braço. Eu não estou falando que você tem que raspar e deixar lisinho, enfim. Isso aí faz quem quer. Também não é errado. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que você precisa aparar, cara. Você pode aparar com uma tesoura. Você pega uma tesourinha lá e apara. Você pode aparar com uma máquina. Enfim, tem um vídeo aqui no canal. Eu fiz até com uma mulher. Ela falando sobre depilação masculina. Depilação, não. Sobre aparar pelos. Com o que o homem deve aparar ou não. Eu gravei com a Priscila. Vou deixar esse vídeo aqui em cima. Vai lá, eu mostro uma máquina lá. Que você pode aparar os pelos debaixo do braço. Mas, galera, isso é muito importante para a tua vida. Independente de camiseta regata, independente de qualquer coisa. Aparar os pelos debaixo do braço, isso é higiene. E para com essa palhaçada, às vezes, que fica tipo... Ah, isso é coisa de homem não faz... Gente, é o que eu já falei aqui no canal. São várias outras coisas que fazem o cara ser homem ou não. Isso é uma questão de caráter. Isso não tem nada a ver com... De pelos e com muitas outras coisas que... Né? A gente vem sendo criado com essa caixinha. E colocam a gente numa caixinha. Num formato. E a gente acha que um monte de coisa homem não pode... Cara, esquece isso. Não existe isso. Então, cara, é questão de higiene. Vai aparar os pelos aí debaixo desse braço. Beleza? E é isso aí. A gente se vê aqui. Ah, antes disso, se você não me segue lá no Instagram, me segue lá no Instagram aqui. Eu tô sempre falando sobre esse tipo de conteúdo por lá, beleza? Me segue lá no Instagram. E a gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau!